Este movimento é para desmascarar a besta, a sua imagem e o seu sinal. O mundo inteiro vai ouvir a mensagem que é a besta, qual é a imagem da besta e qual é o sinal da besta. Para que as pessoas, as pessoas sinceras que se encontram em todas as corporações religiosas possam escapar das sete últimas pragas. Para que os amados de Deus que se encontram em todas as corporações religiosas saiam dessas igrejas. E se unem com o povo de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e tenham a fé de Jesus. O poderoso movimento, o qual iniciará agora com a primordidura de Itã, será o poderoso movimento que dará o aviso contra a Babilônia. Avisará que caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio, coito de toda ave imunda e esconderijo de toda ave imunda e catestável. Então virão os cento e quarenta e quatro mil, dando o último aviso, sai dela povo meu, para que ela não seja participante dos seus pecados. E para que ela não incorra nas suas pragas. Este movimento que iniciou em 1844 com o ministério de LG White e será concluído com os cento e quarenta e quatro mil. Este movimento é um movimento chamado por Deus para desmascarar a festa, desmascarar a sua imagem e desmascarar o seu sinal. E portanto, todos vêm, quer saber quem é a besta, qual é a imagem da besta e qual é o sinal da besta. A besta não colocou o sangue dos santos. A besta matou mais de cem milhões dos meus irmãos na Idade Média. A besta, o papado, do ano 538 até o ano de 1798, o papado, não colocou o sangue dos meus irmãos, os protestantes. A igreja católicas foi a instituição mais assassina da face da terra. Matou os meus irmãos com torturas na Idade Média. A besta de Apocalipse, capítulo 13. Mas os habitantes da terra ainda estão adorando a besta e não é somente os católicos. As igrejas se uniram com a besta, se uniram na falsa liberdade religiosa. As igrejas se uniram com a besta, na falsa liberdade religiosa, para que o mundo inteiro promova o pluralismo religioso. Os advogados e as autoridades fazem os leis do poder civil para combater a mensagem do terceiro anjo. As autoridades, os advogados das igrejas fazem os leis estaduais para restringir a liberdade religiosa. Mas eles mentem dizendo que é lei da liberdade religiosa. Isto é a imagem da besta. Os bêbados de Efraim, os pastores que estão sendo os bêbados de Efraim, eles serão derribados pela primogênitura de Dan. Pois o Senhor bramará como o leão na primogênitura de Dan, como o profetizou o profeta Moisés. Dan, ele é um vinho, saltará de Bazan. Então derrubará os bêbados de Efraim. Não derrubará Efraim, mas os bêbados, os pastores que estão promovendo a falta da liberdade religiosa. Derrubará Pedro Wilson, derrubará Pedro Wilson, derrubará Pedro Wilson, o Carlos está sentado na cadeira da ONU. Derrubará o pastor Samuel Comitinho Lima, derrubará a deputada da Maricora. A Paulo está fingindo, dizendo que é do povo de Deus. Mas ela fez a lei de 17.346, a lei da imagem da besta, ela fez no estado de São Paulo. Mas nem demônios e nem homens ímpios vai impedir a mensagem do terceiro anjo. O mundo inteiro vai saber que o papado é a besta. E que a imagem da besta são as leis sobre a falsa liberdade religiosa no poder civil. Que a igreja está fazendo no poder civil. O sinal da besta, para quem nós saiba qual é o sinal da besta, é necessário nós primeiramente saber qual é o sinal de Deus. Quando Deus fez os céus, a terra e o mar, Ele fez em seis dias. Então o Senhor Deus descansou no sétimo dia, abençoou e santificou o sétimo dia. O sábado é o sinal de Deus entre Deus e o homem. O sábado é o memorial divino da criação. E no quarto mandamento diz, guardareis os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. O povo de Deus guarda os mandamentos de Deus. O povo de Deus guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Esta é a característica da igreja verdadeira nos últimos dias. O povo de Deus guardando os mandamentos de Deus e tendo a fé de Jesus. O sábado é o selo do Deus vivo. O selo da besta é o oposto, é o domingo no lugar do santo sábado. O domingo é o sinal da besta. Quem trouxe o domingo do paganismo para o cristianismo foi a testa. Foi o papado. Foi o papa. Foi o papa que trouxe o domingo do paganismo para o cristianismo. E as igrejas evangélicas batizaram esse filho do papado, chamando o domingo de dia do Senhor. Mas o dia do Senhor é o sábado. O domingo não é o dia do Senhor. O domingo é o sinal que o papado, que o papa, quer estar acima de Deus e mudar a sua santa lei. Mas a lei de Deus não muda. A lei de Deus é eterna. Assim como Deus é eterno. A lei de Deus permanece para sempre. E o mundo inteiro vai saber que o domingo é o sinal da besta. E que o papado é a besta. E a imagem da besta é a falsa liberdade religiosa. Olá, irmãos. Eu quero relatar um sonho que Deuselinho Souza teve agora em março. Ela sonhou que a minha família, nós quatro, estava crescendo ramos no nosso corpo. E depois, três dias, depois, ela teve outro sonho. Que, nas suas mãos, estava nascendo uma planta. E era de dentro da sua carne, enraizada na sua carne. Então, a planta que estava nascendo era a planta. Comigo ninguém pode. Então, estes sonhos, fui meditar neste sonho. E vimos a profecia de Isaías, capítulo 27, verso 6, que diz. Ainda virão dias que Jacó lançará raízes, brotará, florescerá e encherá o mundo de frutos. Então, esta última grande obra, a restauração de Israel. Jacó lançando raízes. Visto que lançou raízes, já no ministério de LG White, na primogenitura de Efraim. Pois, se manifestou o testemunho de Jesus, o espírito de profecia, na primogenitura de Efraim. No ministério de Helen G. White. E agora, Cristo virá espiritualmente para Abramar, como leão. Na primogenitura de Dan, como a benção de Moisés foi dada a Dan. Dan, ele é um zinho, saltará de Bazan. Como também Jacó abençoou a Dan e disse. Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. E ainda disse, a tua salvação espera o Senhor. Ou seja, Jacó estava profetizando que o Senhor manifestaria. Quando disse, a tua salvação espero, ó Senhor. Sim, o Senhor se manifestaria na primogenitura de Dan. E na primogenitura de Dan, quando Deus se manifestar bramando como leão. Então, serão chamados os 144 mil. Esta é a razão. Porque Efraim e Dan não se encontram entre os 144 mil. Porque Efraim teve sua parte especial no ministério de LG White. E Dan terá a parte especial agora com a do Senhor Bramá como leão. Na primogenitura de Dan. E é por isso que não se encontra entre os 144 mil. Efraim e Dan. Porque Dan será o líder dos 144 mil. E Efraim já teve sua parte especial, como já disse, no ministério de LG White. E os 144 mil chamarão a grande multidão de todas as nações, tribos, língua e povo. Uma grande multidão que ninguém pode contar. E assim se cumpre a promessa que foi dita a Abraão. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra serão benditas em Abraão. Porque o chamado pertence a Israel. Eu quero lembrar para vós que a importância das três primogenituras é a manifestação de Cristo. Na de Judá, Cristo veio em carne. Na primogenitura de Efraim, Cristo se manifestou. No testemunho de Jesus, o espírito de profecia. No ministério de LG White e na primogenitura de Dan, Cristo bramará como leão. Virá espiritualmente para bramar como leão. E assim a importância das três primogenituras é a manifestação de Cristo. Louvado seja Deus. Então, muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe, não só hoje, mas para sempre. Amém. Bom dia, pessoal. Nesta manhã, eu venho trazer a palavra de Deus. Eu quero lembrar para todos. Deus chamou Abraão para ser o pai de muitas nações. Então, ele disse para Abraão. Em ti, será bendita todas as famílias da terra. Em Abraão. Então, veio o nosso salvador na primogenitura de Judá, Cristo. O leão da tribo de Judá. Mas, porém, Israel rejeitou o Messias. Se a queda de Israel em rejeitar o Messias foi uma riqueza para os gentios, E o que não será a sua restauração, senão vida dentre os mortos. O apóstolo Paulo estava declarando que ainda nos últimos dias ia haver uma restauração de Israel. Então, ele diz, porque o chamado pertence a Israel. A promessa que Deus fez a Abraão. Então, em ti, será bendita todas as famílias da terra. Então, nesses últimos dias, a consumação do Evangelho, quem estará na liderança, é Israel. A restauração de Israel. Então, nós vimos que Jacó, ele, abençoou seus dois netos e pôs a mão direita na cabeça do mais novo, de Efraim. Efraim também ficou sendo o primogênito. A importância da primogênitura, a importância dela é a manifestação de Cristo na primogênitura. Em Judá, Cristo veio em carne. Em Efraim, Cristo se manifestou no testemunho de Jesus, o espírito de profecia, no ministério de LNG White. A profetisa da igreja adaventista do sétimo dia. Ali, iniciou a restauração de Israel. Mas, também, Jacó tem outra primogênitura, terceira primogênitura da sua segunda mulher, Raquel. Pois, Raquel deu a sua serva para Jacó. Jacó, ele teve Dan, e assim, Dan ficou sendo o primogênito da segunda mulher, o primogênito de Jacó, Dan. E a bênção de Jacó sobre Dan foi, Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. A tua salvação espero, ó Senhor. Jacó está chamando Dan de Senhor, porque o Senhor se manifestará na primogênitura de Dan nos últimos dias. Como está escrito em Euséas, capítulo 11, o verso 10. O Senhor clamará como um leão, e seus filhos e suas filhas tremendo virão, e se converterão ao Senhor. Isto na restauração de Israel. Como já ocorreu, iniciou pela primogênitura de Efraim, em 1844, quando o Filho do Homem veio ao Ancião de Dias no céu, para receber a sua noiva, a Nova Jerusalém. E quando concluir este ministério, que ele está fazendo, no lugar santíssimo, no Santuário Celestial, na Nova Jerusalém, então ele virá buscar o seu povo aqui na terra. Portanto, a restauração de Israel começou com Efraim, no ministério de LNG, o Haiti, a profetisa da igreja adventista do sétimo dia. E agora, Cristo clamará como leão, na primogênitura de Dan. Pois Moisés declarou, em Deuteronômio, capítulo 33, o verso 22, que Dan é leãozinho, saltará de Bazan. Bazan, monte de Deus. Leãozinho representa leão de guerra. É Cristo o leão, tanto o leão da tribo de Judá, como o leão da tribo de Dan. Então, ele virá espiritualmente na pessoa, na primogênitura de Dan. E assim, as três primogênituras darão o cumprimento perfeito. Judá, Cristo em carne. É para ir o testemunho de Jesus, do ministério de LNG, o Haiti. Dan, Cristo virá espírito, o bramaco, como leão da primogênitura de Dan. E, então, Dan chamará os 144 mil de Apocalipse, capítulo 7, as doze tribos de Israel. É por isso que, entre os 144 mil, não se encontra a tribo de Efraim e nem a de Dan. Porque Efraim teve a sua parte especial. Iniciou no LNG, no LNG, no LNG, o Haiti. E Dan será a sua parte especial. Quando Cristo pramaco, o leão da primogênitura de Dan. Então, por isso que não aparece nem Efraim e nem Dan entre os 144 mil. Dan será o líder dos 144 mil. E os 144 mil chamarão a grande multidão de todas as nações, tribos, língua e povo. E todas as nações sinceras, aqueles que aceitarem a mensagem, se converterão ao Senhor. E assim cumprirá o que Deus prometeu a Abraão. Abraão, em ti será bendita todas as famílias da terra. Claro que o que sou com Messias. E será concluído com a colheita final do Evangelho de Cristo. Louvado seja a Deus. Este movimento profético que Deus levantou em 1844. O qual agora, como a dianteira, a primogênitura de Dan. E depois virá os 144 mil. Este movimento é profético. Um movimento levantado por Deus. Para pregar a mensagem do terceiro anjo. A mensagem do terceiro anjo se encontra em Apocalipse. Capítulo 14. Do verso 9 ao verso 12. Este movimento profético. Para desmascarar a besta. A sua imagem. E revelar ao mundo qual é o sinal da besta. E portanto este movimento tem que cumprir a sua missão. Ainda que sua vida esteja em jogo. Eles tem que manter firme a verdade. Tem que pregar esta mensagem. Ainda que serão perseguidos pelas leis dos homens. Eles tem que anunciar a mensagem do terceiro anjo. Eles tem que revelar para o mundo. Quem é a besta. Qual é a sua imagem. E qual é o seu sinal. A besta de Apocalipse 13. Não poupou. Ela não poupou o sangue dos santos. O papado não poupou meus irmãos. Do ano 538 até o ano de 1798. Foram mortos mais de 100 milhões de protestantes. Pela a igreja católica. Eles mataram meus irmãos com torturas. Não poupavam os meus irmãos. Meus irmãos foram mártires. Mas hoje ainda. O mundo ainda adora a besta. Mulheres estão no sistema do papado. Pensando que o papado é representante de Cristo. Mas na verdade o papado é representante de Satanás. A igreja de Cristo não mata ninguém. E a igreja católica matou meus irmãos com tortura. Isto é a besta de Apocalipse. Agora vamos passar para a imagem da besta. A imagem da besta. É as igrejas. Evangélicas. Que se uniram com o papado. Para promover a falsa liberdade religiosa. Elas estão fazendo as leis estaduais no poder civil. Sobre liberdade religiosa. Porém nesta falsa liberdade religiosa. Você não pode pregar a mensagem do terceiro anjo. Você não pode dizer que o papado é a besta. Você não pode desmascarar o espiritismo. Que o espiritismo não é de Deus. A mensagem de Deus para a falsa liberdade religiosa. É provocação. Mas Cristo precisa salvar. Cristo precisa salvar. A mensagem de virar para ela na semana especial da mulher do Novo e Claro. Cristo precisa salvar. A mensagem de Deus para a nossa vida. A mensagem de Deus para a nossa vida. A mensagem de Deus para a nossa vida. iniqua. E portanto as sete mais pragas cairão sobre esses templos religiosos. Mas Deus quer salvar os sinceros e vai salvar os sinceros. Todos os sinceros sairão do sistema católico, sairão dos sistemas evangélicos, sairão do sistema espiritismo e se unirão com o verdadeiro povo de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Então, a imagem da besta, como eu disse, é a falsa liberdade religiosa. A igreja unida com o Estado, fazendo as leis estaduais sobre a falsa liberdade religiosa. Isto que é a imagem da besta. Agora eu vou revelar para vocês o sinal da besta. Porque o sinal da besta será posteriormente depois da imagem da besta. A imagem da besta já está atuando. É as leis estaduais sobre a falsa liberdade religiosa que você vê na internet dos deputados religiosos por qual eles estão fazendo. O sinal da besta será derivado desta imagem da besta. Será através desta imagem da besta que será posto o sinal da besta. Para que você entenda melhor o que é o sinal da besta, eu quero explicar para você primeiro qual é o sinal de Deus. O sinal de Deus é este. Quando Deus fez os céus, a terra e o mar Ele fez em seis dias. Então Ele descansou no sétimo dia. abençoou e santificou o sétimo dia, o sábado. O sábado é o memorial divino da criação. Quando a pessoa guarda o sábado, está obedecendo um dos dez mandamentos. Pois o sábado é o quarto mandamento. E o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E Cristo disse aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda são esses os que me amam e será amado de meu Pai e eu amarei e me manifestarei a ele. Então a prova da fé é quando nós obedecemos a Deus obedecendo a sua santa lei os dez mandamentos. Na antiga aliança Cristo fez uma cópia dos dez mandamentos do céu escreveu em tábua de pedras e deu a Moisés. Na nova aliança Cristo através do seu Espírito Santo escreveu os dez mandamentos nas tábuas dos nossos corações. E portanto devemos guardar todos os dez mandamentos e o sábado não ficará do lado de fora. O sábado é o selo da lei. É o selo do Deus vivo. O caráter de Deus é manifestado na sua santa lei nos dez mandamentos. E assim como a lei de Deus é eterna nenhum I nenhum Tio nenhum J se mudará da lei será tirado enquanto o céu existir que o céu é para sempre assim também Deus não muda. Os dez mandamentos de Ertos capítulo 20 do verso 3 ao verso 17 é para toda a humanidade para todos para guardar esses dez mandamentos. O selo da besta é oposto o selo o selo do Deus vivo o selo do Deus vivo é o sábado o selo da besta é o domingo no lugar do sábado foi o papado o papa que trouxe o domingo do paganismo para o cristianismo e as igrejas e as igrejas evangélicas batizaram este filho do papado chamando o domingo de dia do senhor mas o domingo é o sinal que o papa quer estar acima de Deus em mudando a sua santa lei é por isso que ele é o anticristo a besta de Apocalipse 13 tentou mudar a lei de Deus e matou os santos do altíssimo na idade média isto é a besta e o sinal da besta que é o sinal do papado é o domingo o domingo é do papa foi o papa que instituiu o domingo como um dia de descanso e as igrejas santificando o domingo chamando o domingo de dia do senhor está obedecendo ao papa e não a Deus de que lado você vai estar você vai obedecer o papa a besta ou vai obedecer a Deus guardando o seu santo sábado se você guardar o domingo você está obedecendo o papa a besta se você guardar o sábado você está obedecendo a Deus a imagem da besta é como já disse são as igrejas aí para a Bahia Rio de Janeiro uma pregação dessa já tinha telefonado para a polícia militar e prendia o pregador e a multa para sair de lá 80 mil reais pela lei da deputada Tamara de Mouras 17.346 porque a lei da falsa liberdade religiosa isto aqui é intolerância religiosa esta pregação de amor para vocês para eles a intolerância religiosa porque tem gente não quer amor tem gente possa estar aqui na fila coração virado com a mensagem se fosse lá em Bahia ou Rio de Janeiro já tinha telefonado para a polícia militar mas a mensagem não será silenciada nem demônios nem homens ímpios vai impedir que a mensagem do terceiro anjo seja programada seja pregada e o mundo inteiro vai ouvir que o papado é a besta que a sua imagem é as igrejas promovendo a falsa liberdade religiosa os advogados da OAB do Forli do departamento da igreja fazendo as leis estaduais para perseguir o povo de Deus que prega a mensagem do terceiro anjo e o mundo inteiro vai saber que o domingo é o sinal da besta o mundo inteiro vai saber da mensagem do terceiro anjo e assim os amados de Deus que se encontra em todas as corporações religiosas sairão apressadamente dessas corporações religiosas assim como o Ló saiu apressadamente de Sodoma antes da sua destruição sai dela povo meu para que não seja participante dos seus pecados saiba na verdade o papado não é representante de Cristo é representante de Satanás essas igrejas estão fazendo os leis no poder civil sobre liberdade religiosa isso na verdade é a perseguição é a imagem da besta e o domingo é o sinal da besta saia também do espiritismo o espiritismo vai afundar você no abismo saia também do mundo saia do vício saia do mundo porque o mundo levará você para a perdição não sabeis que a amizade do mundo é inimizade para com Deus e aquele que faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus Deus vai levar as pessoas que nesta terra se aperfeiçoar o seu caráter semelhante de Cristo ele está convidando ele está convidando você para que você neste tempo da graça você se aperfeiçoa semelhante a ele andai como um cristandor esta é a mensagem do evangelho andai como um cristandor teme a Deus e dali glória vinda é a hora do seu juízo o juízo de Deus começou e aqueles que não serem aprovados por Deus os seus nomes serão riscados do livro do céu e posto o seu nome no livro da morte esse é o tempo para que todo faça a sua decisão o tempo do refrigério porque depois deste tempo não haverá mais tempo o tempo é agora e depois deste não haverá mais tempo muito obrigado pela atenção que Deus possa nos abençoar nos fortalecer para que nós tenhamos fé e força para combater contra a besta e a sua imagem e contra o seu sinal muito obrigado amém ства E juste a sua imagem a sua imagem e apoiado a sua imagem a sua imagem é